Ha 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 ha, é o pânico dos Flux Esse é o DTJ2 no toque do Mandela, tá barulhando tudo, tá barulhando tudo Esse é o DTJ2, tá barulhando tudo E esse é o DTJ2 porra E Nogueira, olha pra ela agora Esse é o Nogueira porra Topaga, topaga DTJ2, anima, anima essa porra é caralho Camarote presenta, 40 mil no dente Pensa que nós é boy, mas nós é diferente Os cantor gente clona, raspa de arreganha Motel Gozô gostou, noto diamante as contas Clânico dos fluxos Os cantor gente clona, raspa de arreganha Motel Gozô gostou, noto diamante as contas Os cantor gente clona, raspa de arreganha Motel Gozô gostou, noto diamante as contas O trampo chegou, os meninos é do cor E hoje nós vai contar O trampo chegou, os meninos é do cor E hoje nós vai contar Vou barulhar, vou catucar Só parou quando o dinheiro acabar Esse é o DJ já tá doido no toque do Mandela Tá barulhando tudo Esse é o DJ KS porra Esse é o Nogueira porra Tobaga, Tobaga DJ J2 Anima, anima essa porra aí caralho Camarote presenta, 40 mil no dente Pensa que nós é boy, mas nós é diferente Os cantor gente clona, raspa de arreganha Motel Gozô gostou, noto diamante as contas Os cantor gente clona, raspa de arreganha Motel Gozô gostou, noto diamante as contas Os cantor gente clona, raspa de arreganha Motel Gozô gostou, noto diamante as contas O trampo chegou, os meninos é do cor E hoje nós vai contar O trampo chegou, os meninos é do cor E hoje nós vai contar Vou barulhar, vou catucar Vou barulhar, vou catucar Vou barulhar, vou catucar Só parou quando o dinheiro acabar Vou barulhar, vou catucar Vou barulhar, vou catucar Vou barulhar, vou catucar Só parou quando o dinheiro acabar Vou barulhar, vou catucar Vou barulhar, vou catucar Vou barulhar, vou catucar Tânico dos fluxos, só o anelão atualizado